Quase 70 mil brasileiros estão na fila à espera de um órgão para ser transplantado no país, segundo o Ministério da Saúde. Mais da metade dos pacientes aguarda por um rim. E mesmo assim, ao receber, o paciente deve se sujeitar às medicações para evitar uma rejeição. Em Governador Valadares e região, nossa equipe foi conhecer algumas histórias. Mas para ser doador, é preciso manifestar o desejo. A ambulância do Corpo de Bombeiros segue com urgência para o aeroporto. Mais um órgão é levado para ser transplantado em Belo Horizonte, que é o centro de referência do Estado. As equipes correm, já que o órgão pode se perder se ultrapassar o tempo que suporta fora do corpo, que varia de 4 a 12 horas. No momento do traslado feito de avião, as esperanças de uma ou mais pessoas se renovam. Como aconteceu com Arlindo Caldeira em 2014. O morador de São Félix de Minas conseguiu um rim compatível com o dele. Eu nasci, fiz suficiência renal. Só que quando eu descobri, eu já estava mais velho, eu estava com 23 anos. Aí, sentia as dores, mas não fazia questão de ir no médico. E aí, quando descobriu, eu já estava bem mal. E aí, já não deu tempo mais de recuperar o rim, aí caí no hemodiálise. E aí, fiz dois anos no hemodiálise. Depois, transplantei, fiquei sete anos transplantado. A minha irmã fez a doação. E, tipo assim, na verdade, algum da família aí que vê que tem pessoas na hemodiálise que quiser doar, pode doar. Porque salva uma vida, né? Com outra qualidade de vida, o cabeleireiro descuidou da medicação e o corpo rejeitou o rim transplantado. A hemodiálise voltou a fazer parte da rotina do cabeleireiro, que tem a expectativa de fazer um novo transplante. Estou, sim, com a nova esperança. Já estão fazendo os exames, meu irmão vai doar para mim e eu acredito que vai dar tudo certo. Porque, graças a Deus, os médicos falaram que vai dar certo, sim, e eu estou animado a fazer. Enquanto dá para fazer, eu vou fazer, se eu achar o doador. A mesma esperança tem Frauzino Neto, da cidade de Alpercata, que trata de uma doença nos rins desde 2008. Eu sonho ter vontade de ter um rino novo, tomar água à vontade, né? É esporte, porque se a gente fazer esporte, a gente soa muita, muita sede, né? A gente tem que evitar muito esforço físico, entendeu? Estou com 48 anos de idade, né? E eu penso, sim, tem muita vida pela frente ainda, né? Ver minhas filhas adultas, se Deus quiser, né? Mas, se as pessoas se ajudarem mais com doar o órgão, né? Seria bem melhor para a gente sair dessa máquina, né? E a minha expectativa é muito grande, sim. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, são quase 66 mil pessoas que aguardam por um órgão. E isso até a primeira quinzena de agosto deste ano de 2023. Os rins estão na lista, lideram com 36 mil pessoas que estão nessa lista de aguardo. Seguidos de córnea, que são quase 26 mil pessoas. E, por último, fígado, quase 2.200 pessoas à espera de um transplante. Ele pode ajudar várias pessoas, tanto com a córnea, com o fígado. Uma pessoa, ela pode ajudar com os seus dois rins, ajuda pessoas diferentes, são duas pessoas diferentes, são dois rins, né? Então, isso é extremamente importante para poder melhorar o sistema. E a gente tem um sistema no Brasil que funciona muito bem. O sistema no Brasil, ele é o maior sistema de doação, de transplante de órgão, de tecidos e de células. E é um sistema justo. O coordenador da OPPO, Organização de Procura de Órgãos Leste, que compõe o sistema MG Transplante, explica que a necessidade de doadores é urgente para todos os tipos de órgãos. E que o transplante, para acontecer, segue critérios que variam de acordo com a gravidade e a urgência do quadro clínico do paciente. A lista de Minas Gerais tem aproximadamente 6 mil pessoas hoje e a maior parte deles aguardam por um rim. Eles aguardam por um rim porque o rim, para o rim, existe uma terapia substitutiva. Esses pacientes estão fazendo hemodiálise e os que têm condições de ser transplantados estão nessa lista de espera, aguardando a sua vez. Por sua vez, o rim tem questões imunológicas muito importantes envolvidas. Então, pode ser que você chegue na lista há um tempo menor e, por questões imunológicas, por questões de reação cruzada com os seus concorrentes, em lista você recebe esse rim mais rapidamente. O médico especialista reforça a importância da pessoa manifestar em vida a vontade de doar, uma forma de continuar vivendo em outras vidas. A pessoa pode doar em vida um dos rins ou uma parte do fígado, mas só se um receptor for seu parente de até quarto grau. No caso das pessoas de morte cefálica, após a morte cefálica ser documentada e a gente ter o diagnóstico definitivo, esse diagnóstico corresponde ao diagnóstico de morte. Então, a família dele vai ser abordada sobre a possibilidade de doação humanitária de órgãos. A gente precisa aqui estimular essa doação de órgãos, tanto doador vivo quanto doador falecido. Então, se, por exemplo, você manifestar isso para os seus familiares, sobre essa questão de querer doar os seus órgãos, isso é extremamente importante. Nós estamos cheios de pacientes aqui nessa lista de transplante, aguardando o órgão para poder ter uma melhora da qualidade de vida. No nosso serviço aqui, nós temos 50 pacientes inscritos nessa lista de transplante e 20 pacientes em avaliação, aguardando um rim para poder melhorar a vida deles. As pessoas podiam se comover mais, doar os parentes que falecem, e seria bem melhor para a gente fazer modiálise. A fila é muito grande no país.